Música Olá, o Ministério da Justiça doou 17 milhões em equipamentos de inspeção eletrônica a penitenciárias de todos os estados e do Distrito Federal. A intenção é pôr fim as revistas vexatórias e aumentar a segurança nas prisões brasileiras. Assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Renato De Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Olá, Renato. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Olá, Lilian. Eu que agradeço em nome do Ministério da Justiça o convite e a oportunidade de poder falar com o seu público. Para começar, que papel o Ministério da Justiça exerce no país? O Ministério da Justiça tem funções bastante amplas. O ministro José Eduardo Cardoso costuma brincar dizendo que a função do Ministério da Justiça vai da tanga à toga. Da tanga do índio na política indigenista à toga no nosso papel de articulação e apoio às políticas judiciárias. O Ministério da Justiça tem diversas secretarias e departamentos que cuidam da área do consumidor, da área da justiça. Temos ali o Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria de Segurança Pública e também o Departamento Penitenciário Nacional. O Departamento de Polícia Federal tem uma função específica de não só gerir o sistema penitenciário federal, as penitenciárias federais de segurança máxima, como também um papel de articulação da política penitenciária e apoio aos estados e ao Distrito Federal no que diz respeito à gestão penitenciária no país. Então essa seria a relação do Ministério com as penitenciárias? Sem dúvida. Embora o Ministério tenha um papel de gestão direta apenas dessas penitenciárias federais de segurança máxima, que são quatro no Brasil, ele tem um papel de apoio aos estados que têm a gestão das 1.436 penitenciárias unidades prisionais que nós temos no país. A partir de uma assistência técnica, a partir do financiamento de políticas, a partir do repasse de recursos, a gente acaba auxiliando a integração dos estados e auxiliando a melhoria dessa política, que é uma política problemática historicamente no nosso país. E essa doação, quando que começaram a ser entregues esses equipamentos de inspeção? Olha, o DPEM tem incrementado uma linha de compra, aquisição direta de alguns equipamentos para aparelhamento do sistema prisional, para doação direta. Uma forma tradicional de repasse de recursos é por meio de convênio. A gente faz o repasse, o estado recebe aquele valor e ali ele faz uma licitação. Seja para comprar veículo, o veículo cela para a escolta dos presos, seja para comprar equipamentos ali necessários ao funcionamento do presídio. Nós temos a sensação de que esse modelo é um modelo que acaba esbarrando em alguns problemas. A gente atomiza essas compras, então os equipamentos ficam mais caros quando você difunde as compras, vários estados fazendo essa compra individualmente. E o tempo também para conseguir finalizar todos esses procedimentos citatórios é maior. Então nós estamos incrementando, como eu dizia, uma linha de aquisição direta por meio de uma compra nacional desses equipamentos para fazer a doação para os estados. Sem um centavo de contrapartida. Quer dizer, a União faz a licitação, recebe os bens, entrega no estado e faz a capacitação dos agentes penitenciários para operarem esse equipamento. No caso específico dessa compra, é importante salientar que nós diagnosticamos que menos de um terço das unidades prisionais dispunham de equipamentos de raio-x. Esse é um equipamento que pode ser muito importante para o incremento da segurança, segurança do estabelecimento, dos servidores, dos próprios presos, das pessoas privadas de liberdade. E também ele tem uma possibilidade de nos auxiliar a caminhar para extinguir a chamada revista vexatória. Que é aquela revista a qual é submetido o parente, o familiar do preso naquela visita social. E que ele tem que se submeter a um procedimento que envolve o desnudamento, o agachamento. Que é uma prática... Constrangimento. É, um constrangimento. Uma prática já condenada por algumas instâncias internacionais. Há uma discussão sobre uma lei federal e uma resolução aqui do nosso Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomendando a extinção dessa prática. Então, a gente consegue ter dois ganhos consideráveis com esses equipamentos. Incrementar a segurança dos estabelecimentos e, por outro lado, a gente tentar caminhar para extinguir essa revista com desnudamento e agachamento. E que tipo de equipamento são esses? Olha, existem tecnologias variadas. Os equipamentos que foram comprados e estão sendo doados nesse momento para os estados, eles têm quatro tipos. Um é aquela esteira que a gente vê no aeroporto, para inspeção de bagagens, de volumes. Os familiares com frequência levam comida, levam portenses, roupas, o chamado jumbo, que levam para o preso. Então, a esteira tem condição de fazer isso. O portal, que também a gente vê comumente em aeroportos, que é um pórtico que detecta metais e explosivos. A raquete, que é um equipamento manual de detecção de metais. E a banqueta. A banqueta, ela também serve para fazer uma checagem se a pessoa, eventualmente, nas cavidades íntimas, colocou alguma coisa. Então, a gente está muito seguro que com esses quatro equipamentos, com esse kit que a gente está instalando em alguns estabelecimentos prisionais aí no país, nós temos condição de impedir a entrada de arma de fogo e de celular. A gente fez até o teste no equipamento na esteira. Ele tem capacidade de detectar dentro de um livro um microchip. Quer dizer, evitando a entrada de armas brancas, armas de fogo e celular, a gente acredita, sim, que há a possibilidade de caminharmos para que nós submetamos os visitantes apenas a essa inspeção eletrônica e eles não sejam mais submetidos à revista vexatória. Nós fizemos a aquisição no ano passado, por meio de um procedimento licitatório. É importante salientar que nós conseguimos comprar esses bens com uma economia de mais de 50% em relação ao valor de mercado. Aquela esteira, hoje você não encontra no mercado por menos de 120 mil. Nós compramos por 73 mil reais, porque era uma compra grande, uma compra em escala nacional e equipamento de última geração. Nós começamos a entregar esses equipamentos ainda em 2015 e estamos finalizando. E é importante dizer que além da entrega do material, há uma equipe do Departamento Penitenciário Nacional que quando, do recebimento e do atestado desse recebimento, está fazendo uma capacitação com as equipes dos estados e do Distrito Federal. Ah, um treinamento desses agentes penitenciários. Um treinamento olhando a planta e a conformação física daquele estabelecimento para poder dizer aonde é o melhor local para se instalar e como operar aquilo de forma a gente ter um ganho considerável. E a questão da manutenção desses equipamentos, uma vez entregues, quem é que cuida da manutenção? Os equipamentos foram comprados já com uma garantia de dois anos, quer dizer, nós temos aí esse período de cobertura de assistência técnica contratual e a partir desse segundo ano, os estados que receberam se comprometeram a contratar serviços de manutenção para esses equipamentos. É um equipamento delicado, evidentemente, a gente vai precisar de uma assistência técnica, de uma manutenção permanente. Mas eu estou muito seguro de que a gente dá um salto muito grande no que diz respeito à segurança e também à... Dignidade da pessoa. Exatamente. A observarmos os direitos fundamentais do preso e do seu familiar. Acho que é importante destacar, Lilian, que quando a gente fala da importância da visita do familiar do preso, as pessoas falam, não, mas, puxa vida, estão preocupados então em garantir privilégios a essa pessoa que cometeu um crime? E a gente tem que, talvez, pensar isso de uma outra perspectiva. Quando a gente mantém os vínculos familiares daquela pessoa presa, coesos, quando essa pessoa sair depois do cumprimento de pena e ainda mantiver esses vínculos familiares, a chance de reincidência é muito menor. Quer dizer, ainda que a gente deixe de lado a questão humanitária da pessoa cumprindo pena, poder ver o seu familiar, nós temos aí uma questão que é muito prática. A pessoa que não tem vínculo familiar, ela tem uma chance muito maior de seguir na criminalidade, cometendo novos crimes e então voltando para o sistema, trazendo prejuízo para a sociedade e para o Estado. Então, investir... No emocional do preso, né? Exatamente, investir na construção de espaços em que esses vínculos familiares, eles possam se manter coesos durante o período de cumprimento de pena é preparar essa pessoa para também, o dia que ela obtiver a liberdade, ter condição de trilhar um caminho diferente para ele. Então, a questão da revista com desnudamento, que hoje acaba sendo um incômodo, né? A gente vê até em rebeliões, isso virando um ponto de pauta de reivindicações dos presos, os presos falando, não acho justo a minha mãezinha de 60 anos ao ter que me visitar... Cria até uma revolta, né? Exatamente. Aí acaba que ele já fica com esse inconsciente. A filha daquele preso, então eu acho que além da gente estar resguardando essa dignidade da pessoa que tem o direito também de ver o seu familiar, que embora esteja cumprindo pena, embora possa ter cometido um erro, é uma pessoa e o Estado tem que olhar para ela como uma pessoa. E que tem ainda seus direitos, né? Exatamente. Apesar de presa, tem os seus direitos. Nós estamos criando também mecanismos de estímulo para que haja uma rede, a família no fim das contas acaba sendo essa rede de proteção social mais importante para que a gente tente caminhar para reduzir a incidência e a incidência de crimes no nosso país. É um trabalho conjunto, né? Tanto os agentes como os familiares têm que ter essa união e essa colaboração com relação e preocupação com os presos. É verdade. Recentemente a gente participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei que proíbe a revista vexatória e ficamos muito satisfeitos de ver a posição do presidente da Federação Nacional de Agentes Penitenciários defendendo com muita clareza a extinção da revista vexatória. Ele dizia, esse procedimento não é vexatório apenas para o visitante, é também para o agente penitenciário. Então a gente espera muito que também haja essa sensibilidade e com esses equipamentos a gente não tem perda de segurança. O que alguém pode alegar, Lilian, é, bom, mas o raio-x não vai detectar a entrada de pequenas porções de droga. É verdade. Esse equipamento não detecta o que não é de metal, o que não é explosivo, o que não é o celular, o que não é a arma. Mas a gente tem condições também de criar outros procedimentos internos fazendo, por exemplo, a revista inversa, em que a gente revista o preso antes de ter contato com o familiar e depois, e não submetendo o familiar, então, a essa revista que ela é invasiva, que ela realmente causa um constrangimento grande. Mas é um trabalho que, de fato, a gente depende também dos agentes penitenciários para que ele se concretize. Sem os agentes a gente não vai conseguir, de fato, eliminar esse procedimento. E tem um outro dado importante, e a gente está muito satisfeito com isso, que agora, nas aquisições que estão sendo feitas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, todo o equipamento de inspeção eletrônica, os raios-x que estão sendo comprados para os Jogos, para as arenas, vão ser doados para o sistema prisional. Então, a gente vai ter, provavelmente, cerca de 40 milhões em equipamentos que estão sendo adquiridos, inclusive pelo DPEM, é uma parceria nossa com a Secretaria de Grandes Eventos, para fazer essa aquisição, a partir do expertise dessa compra que nós fizemos. E esse equipamento vai ser instalado nas arenas no Rio, e depois, terminados os Jogos Olímpicos, vai ser reinstalado no sistema prisional. Com isso, a gente vai conseguir dar mais um salto, no sentido de ampliar a segurança nas unidades prisionais. Realmente, o intuito é humanizar as penitenciárias brasileiras. É um grande desafio. Bom, muito obrigada pela sua participação, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, e estamos à disposição, Lílian. Outras informações no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música